O Tubarão do Litoral treina com foco no pontapé inicial do Campeonato Piauiense de 2015 E a novidade do momento é a chegada de Paulo Rossi Atual campeão da segunda divisão do Cearense, à frente do time do São Benedito O treinador já comanda a equipe no gramado do Petrônio Portela Cheguei ontem à tarde, dei uma observada no grupo, onde eu já conheci alguns jogadores A expectativa é de fazer um bom campeonato E trazer de volta aquele brilho que o Parnaíba sempre teve, de ser campeão O nosso intuito é de montar uma grande equipe para que a gente faça um bom campeonato e sair campeão Rossi conhece bem a competição do Piauí No ano de 2011, treinou a equipe do 4 de julho de Piripiri O desafio agora é formar um time competitivo em pouco tempo de trabalho Já cheguei com a equipe, uma base já montada Sempre teve grandes jogadores aqui na cidade do Parnaíba Aí a gente está observando para que algumas posições, para que a gente contrate certo Não trazer jogadores errados Sabemos que a torcida é uma paixão enorme pela equipe do Parnaíba A gente tem que tratar sempre bem o torcedor e clubes vivos de resultados Principalmente o treinador Tendo bons resultados, a torcida sempre vai estar do lado Tem todo dia de cobrar, é um direito dela, está pagando ingresso Mas a gente vai procurar fazer de tudo para que a gente sempre esteja na paz O Parnaíba mais uma vez aposta em uma base formada por prata da casa Nomes experientes, como o de Totônio, continuam a compor o plantel azulino A boa expectativa é para o ano 2015 O Paulo Rossi já conhecido da gente É um grande amigo De grande caráter como homem E a gente espera aí dar continuidade de trabalho aí E ter êxito esse ano aí Como o objetivo é chegar a uma final e ser campeão A gente sabe que a gente ano passado andou perto Mas andar perto, bater na trave no vale Então é trabalhar com os pés no chão Com humildade, sabedoria Aproveitar os trabalhos do dia a dia E se unir O time tem que ter bastante união Determinação E querer aquilo que a gente tanto vai almejar esse ano Que é o título Apesar de manter boa parte do elenco das últimas temporadas O Parnaíba também fez algumas contratações Uma delas foi o goleiro Alisson Já conheço o campeonato pioriense Então sei como é o campeonato Eu conheço alguns companheiros que estão aqui E nosso time está muito bem Estamos trabalhando bem E cada vez mais vai melhorar Para compensar o pouco tempo até a estreia No próximo dia 15 aqui em Parnaíba O treinador deverá intensificar o treinamento com bola Tanto pela manhã como também no período da tarde Tempo curto Mas vai trabalhar em dois períodos Somente com bola Para que possa buscar uma formação de uma equipe ideal Para a estreia contra o Piauí dia 15 O primeiro jogo será contra o time do Piauí No Estádio Verdinho Com horário previsto para as 17 horas Já para os próximos dias A diretoria do Azulino espera estar recebendo novos nomes Para reforçar a equipe Nós estamos buscando contratações Que alguns jogadores que a gente tem já certo Como Ramon, Rian, Edson Carius Esses jogadores ainda estão disputando campeonatos Cearense e Pernambucano E nós estamos vendo para ver se até quinta-feira No máximo a gente consegue pelo menos dois jogadores Para a estreia Um zagueiro e mais um meia E aí O Brasil já está